Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método De você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso Galera agora esse método aqui Pra quem não estava conseguindo Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse método aqui Que o seu amigo vai te ajudar Você vai ajudar seu amigo E naquela união entre vocês dois Aí vocês vão ficar milionários aqui no GTA V Online Tá bom? Eu garanto pra você Então eu já peço pra você deixar o like aqui no começo do vídeo Porque vocês estão esquecendo de deixar o like Deixa o like aí pra ajudar galera Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do canal É muito importante que você deixe o seu like Eu faço a minha parte e você faz a de vocês comigo Beleza? Galera, aqui é o seguinte Pra fazer esse método aqui A gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar nesse método aqui é o Scott Valeu parceiro Obrigadão pela força E quem também tá aqui com nós também É meu outro parceiro aí Tá? O Bola King já manda um salve aí pra ele também Beleza? Galera, o método é a ajuda de um amigo só Eu estou numa sessão de convite Quem criou essa sessão foi o meu amigo E ele me convidou pra cá Beleza? Então aqui funciona como? Galera, eu que vou duplicar Tá? Preciso ter uma garagem Cheias de motos Para mim poder usar elas como base Essas motos eu vou perder E No lugar dessas motos na garagem Vai ficar os carros duplicados Tá bom? No caso aqui eu tô usando a Richard Tá bom galera? Eu tô usando a Richard aqui ó Tem Sanches aqui, beleza? Você não pode ter motos na sede do Motoclube Tá bom galera? Pelo menos não a que você quer usar pra duplicar No caso aqui eu só tenho essa Sanches Nessa garagem aqui Não tenho mais Sanches em lugar nenhum mais Tá bom galera? Então vai ficar bem fácil Né? Eu não vou conseguir me confundir com esse método aqui E chamar as motos certas Eu preciso chamar a Sanches aqui pelo Motoclube Vai precisar ter o Motoclube também Mas que porra que é essa vocês dois aí tio? Os caras quer se exibir galera Os caras já liberou com o método que eu trouxe aí no canal ó De tá liberando lá Os level lá na arena Trouxe dois métodos Um solo com o amigo Ó os caras já tá com Um trator Já tão chegando perto da van do palhaço Eita porra Tá tipo um parque de diversão aí né Scott? É regaçado hein? Galera em breve Vamos ter o áudio da galera aí comigo Aí vocês vão ver que dinâmico E vai ficar ainda mais os vídeos aqui no canal Tá bom? Essa galera zoa demais aqui nos bastidores E eu queria mostrar isso pra vocês mais em breve Tá bom? Vamos lá Pessoal Então aqui eu mostrei que a gente precisa ter As motos pra duplicar Tá bom? Eu preciso ter um carro que eu quero duplicar Ou no complexo Ou Na No complexo No complexo não Ou no complexo Ou na arena Ou aqui na garagem Da Penthouse Tá bom? Você deixa o carro que você quer duplicar Nesses três locais aqui Ou você vai duplicar também no bunker Mas o bunker já é mais diferenciado Eu explico gravando num outro vídeo Tá bom? Então é o seguinte galera O primeiro passo aqui É o meu amigo aqui ó Ele vai entrar lá na Penthouse dele Ele precisa ter a Penthouse Precisa ter a garagem da Penthouse E precisa ter um carro Na garagem dele Tá bom galera? Ele vai entrar lá Eu vou gravar a parte do amigo E vou mostrar pra você O que ele vai fazer Pra me ajudar a duplicar Beleza? Enquanto isso eu vou duplicar lá na arena Tá? E eu tô indo pra lá E após ele fazer o bug lá Eu vou voltar aí E a gente continua o processo Galera então eu vou duplicar Lá na arena Mas antes de ir pra arena Como o meu amigo vai precisar Da minha ajuda pra duplicar Eu vou subir No serviço titânico Que é o serviço criado pela Rockstar Vou vir aqui em missões Tá bom? E vou subir para um serviço titânico Porque o meu amigo vai fazer Um bug lá dentro E ele vai precisar Do meu convite Beleza? Então agora sim Vocês ficam com a imagem do amigo Aí o que ele vai fazer Certinho Beleza? Pessoal então aqui É o seguinte Essa aqui é a imagem do amigo Eu tô gravando pra vocês A imagem do amigo O que ele vai fazer Pra me ajudar a duplicar Tá? Então essa aqui É a parte que o seu amigo Vai fazer pra te ajudar A duplicar e ganhar Muita grana aqui Massivamente Um carro A cada um minuto Após o bug Tá bom? Então aqui o amigo Ele precisa ter a penthouse Precisa ter a garagem Da penthouse E dentro da garagem Precisa ter um carro Tá? Pra ele poder usar aqui Pra fazer o bug Ele não perde o carro Tá bom galera? Então aqui ele tá na sala aqui Dele aqui na penthouse Ele vai clicar aqui ó Nesse cantinho aqui Pra sentar Tá bom? Não faz muito ali Pra mesa Tá bom galera? E tem que aparecer Essa opção ali ó Seta pra direita Pra assistir a TV E B Para ficar de pé Tá bom? Então nesse momento Aqui no caso É... Você que vai duplicar Vai subir Pra um serviço titânico Tá bom? E vai mandar um convite Pro seu amigo Que tá aqui sentado Aqui no sofá Tá bom galera? Esse é o processo ó Então aqui ó Já tá recebendo o convite Do amigo que vai duplicar No caso eu Como eu tô gravando Ele tá mostrando o Scott Mas no caso seria eu Porque eu tô gravando A imagem do amigo Tá bom galera? Então aceitou O convite Ou você vai pela pare Ou pelo grupo Aceito Clica lá pra entrar E fica nessa mensagem De alerta aqui Agora nesse momento O amigo que vai duplicar No caso eu Vou descer do serviço Titânico Tá bom galera? Assim que descer E tiver na sessão Já avisa E aí confirma A primeira mensagem Vai subir pra nuvem Confirma a segunda Incapaz Se você não subir Pra nuvem galera É só fazer Tá? De novo Porque as vezes Não sobe pra nuvem Se você tiver É limpo Tá bom? E aí vai acontecer Isso aqui galera A gente vai ficar bugado Aqui ó Vai até subir Em cima do sofá E você vai andar Com o menu Da TV Ali em cima No canto superior Esquerdo Tá bom? Agora o processo Funciona como? Vai vir até aqui O telefone Tá? Aqui na entrada Da sua penthouse Vai clicar aqui ó Setinha pra esquerda E vai clicar pra assistir E vai clicar pra assistir Pra assistir a TV Tá bom? Setinha pra esquerda Pra acessar O negócio lá Do telefone E setinha pra direita Pra assistir a TV Vai aguardar um pouquinho Vai aparecer o menu aqui Vem em serviço do wallet Garage E seleciona um carro E seleciona um carro aqui Tá bom galera? O amigo vai fazer isso Ele selecionou um carro Aperta start Vai vir GTA online Opções Vai ficar aqui em cima De cometer suicídio E aí vai aparecer Aquela cutscene Indo lá embaixo Assim que É... Ali ó Vai entregar a chave ali ó Assim que der tela preta Você já fica apertando aqui ó Pra cometer suicídio E aí você vai escutar galera ó Escutaram aí? Cometeu suicídio E aí deu certo Galera Esse método aqui Pra quem não tava conseguindo É 100% de acerto Tá bom? Então aqui o meu amigo Já está preparado Pra me ajudar A duplicar Massivo Massivão De verdade Tá bom galera? Pode perceber aí que Aqui ó O carro tá bugado no limbo Tá bom? E já deu tudo certo O amigo já tá preparado Pra fazer Beleza? Agora vamos continuar o processo aí Beleza galera? Já estamos de volta aí O meu amigo já fez a parte lá Que eu mostrei pra vocês Beleza? Então ele já está pronto Pra me ajudar a duplicar Galera Então aqui como ó Eu peguei o meu centro De operação móvel Tô em frente a minha arena Tá bom? Ó Parei o meu com aqui Tá? Porque eu vou usar ele Pra salvar os carros duplicados Não importa se o com está cheio Ou vazio O que tem que ter aqui No caso é O armazém 2 Você vai deixar Módulo vazio No armazém 3 Você vai deixar Armazém pessoal de veículo Tá bom galera? É isso que você precisa fazer Pra poder Guardar os carros duplicados Ali dentro Tá bom galera? Então aqui ó Eu vou pedir pro meu amigo Ele me acompanha aqui ó Bem aqui galera Nessa esquina aqui ó Ele não vai ficar Tendo o trabalho De se afastar com moto Nem nada ó O que ele vai fazer ó Eu vou vir aqui pelo motoclube Eu chamo qualquer moto minha Tá? Essa moto eu não vou perder Tá bom? Eu vou perder a próxima Que eu vou chamar Tá bom galera? Essa primeira aqui Né? A gente não perde Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou parar essa moto Do lado dele ali ó Aqui ó Ele só vai subir E vai ficar paradinho aí Tá bom galera? Ele só vai subir E vai ficar paradinho aí Eu vou mostrar aí ó Olha lá Ele fica quietinho aí Enquanto eu vou atravessar Pro outro lado da rua Vou ficar ali em frente A garagem Tá? Da Da arena E aí vai aparecer a opção Pra mim poder chamar as motos Eu vou e chamo A Sanches Que eu tô usando pra duplicar ó Sanches de patrocínio Cliquei Ele continua lá parado Tá vendo galera? Ele continua lá parado Tá bom? E é isso que tem que acontecer O meu amigo está bugado Tá bom? Ele fica quietinho lá ó Eu vou entrar aqui Vou entrar na garagem Onde eu tenho o carro Que eu quero duplicar Nesse momento Eu vou dizer pra vocês Os carros galera Você pode duplicar o Easy Tá? E a Slamvan Os dois veículos São um turnado da Arena Warrior Eles são os melhores Pra você ganhar Cada cópia desses veículos Vale muita grana O Easy vale 1 milhão e 800 A 2 milhões E a Slamvan Vale de 1 milhão e 600 A 1 milhão e 700 Tá bom? Você pode duplicar Carros da Benny também Beleza? Vou entrar no veículo Vou sair Tá? Vou duplicar o Easy Beleza? E aqui galera É o seguinte ó Meu amigo continua lá Tranquilhão Beleza? Eita Fui atropelado Ó galera Vou encostar aqui Do lado dele ó Ó Placa 150 Meu amigo vai descer da moto Pode descer aí Scott No momento que ele descer Galera da moto ó A moto some E o meu carro Pega uma nova placa Final 836 Carro duplicado Com sucesso Tá bom? Agora eu vou vir aqui no com Não importa se está cheio ou vazio Está cheio Então o veículo que está aqui dentro Vai parar lá Naquela garagem Onde tinha um monte de Sanches Minas Tá bom? Agora pessoal A gente usa sempre esse veículo Daqui de dentro do com Esse aqui já é o primeiro carro duplicado A gente sai com ele mesmo Para continuar duplicando Massivo Agora em diante É um carro por minuto Muito rápido Simples e fácil Tá bom galera? Esse método aqui está demais Beleza? Então eu largo o carro aqui Meu amigo só vai entrar ali mesmo Vai ficar sentado ali Sem precisar se afastar O amigo não vai ter Só vai ter o trabalho De apertar para entrar no carro Tá bom? E vai ficar lá Já deu a opção aqui Clico na moto Sanches Que é a que eu vou perder Veja que ele continua lá parado no carro E eu entro de novo na garagem Onde tem o veículo que eu quero duplicar No caso aqui vai ser a garagem subsolo 1 E aí vai estar lá O mesmo veículo que eu saí da primeira vez Ele não perde galera Ele vai ficar usado como base Ele vai ser a matriz Dos carros que eu quero duplicar Tá bom galera? Entrei aqui ó Pode ver que o carro está aqui A placa ainda é final 150 Pego o acelero lá para o lado de fora E aí galera Você vai fazer isso infinitamente Até você encher todas as suas garagens Ou até você fazer um combinado com o seu amigo Cada um duplica 20, 30 carros aí E faz o bug de novo E aí ajuda o outro Tá? Ó Vou mostrar aqui ó Peraí Deixa eu mostrar o amigo Aqui ó Placa 150 né Vou pedir para o meu amigo descer do carro Já pode descer Scott Ó ele desceu O carro sumiu E o meu veículo pega uma nova numeração Agora final 517 Carro duplicado com sucesso Tá bom galera? Então pessoal O método é esse Tá? O método é esse Não vou duplicar mais Porque eu já ensinei Agora com vocês É infinito Tá? Até o amigo aí Puder estar te ajudando aí Porque ele é o cara que está bugado Ele é o cara do glitch Tá? O amigo que fez o bug Lá na Penthouse Ele é o responsável Para o seu glitch Ter um grande sucesso De 100% Tá bom? Devido a ele estar bugado É o carro Quando a gente chama um outro veículo Quando ele está em cima Do nosso primeiro veículo O carro acaba não sumindo Tá bom? Então daqui galera É infinito Tá? Eu não vou duplicar mais Porque não tem necessidade Mas é infinito Daqui em diante Vocês continuam E aí compra motos Em todas as garagens Que você tiver vazia E duplica infinitamente Beleza? Muito obrigado Scott13 Pela ajuda Galera Deixa o seu like Para dar aquela fortalecida Vou estar mostrando aqui Antes aqui É para você A garagem lá Tá? No caso aqui Galera É... Deixa eu Eu estou com um aqui O segundo que eu dupliquei Está aqui do meu lado Então tem que ter mais um Easy Lá que é o primeiro Que eu dupliquei E tem que ter o veículo Que estava dentro do Conco Que foi para lá também Tá? Então vamos lá Está aqui um Easy Que é o primeiro duplicado No caso tinha um RH8 Dentro do Conco E o segundo Está aqui do meu lado Beleza? Duas cópias Com sucesso Tá bom? Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto